Dentre as duvidades que nós anunciamos hoje, está a da elevação da renda média mensal bruta per capita de 2,5 salários mínimos para 3 salários mínimos, o que permitirá que mais beneficiários e de famílias que precisam do FIES possam ser atendidos dentro do programa de financiamento do governo federal. O montante global envolvido no FIES, no giro do programa, é da ordem de 18,2 bilhões de reais e que será agregado os 450 milhões autorizados na tarde de hoje pelo presidente Michel Temer.